Tem uma do Ronaldo muito boa, estava no vestiário conversando, e brasileiro muito espalhafatoso ali, a gente fica conversando e vira aquela palhaçada, brincadeira, risada e tudo mais. Italiano em si, o europeu em geral, eles gostam de um pouco mais de, cara, tranquilidade, porque silêncio mostra que você está concentrado. O vestiário dos jogadores tinha uma conexão com o vestiário do treinador, o Ancelotti sai, e fala assim, pô, que gritaria é essa vocês aqui, não sei o que, vocês sabem contra quem que a gente vai jogar amanhã? Aí estava eu, Serginho, Cafu, Dida e o Ronaldo, o Mr. falou, certo? Aí virou para o Ronaldo e falou assim, Ronaldo, você sabe quem são os zagueiros do Siena? Balançou a cabeça, não, Mr. Você pode ter certeza que eles sabem quem eu sou. Nossa, velho! Nossa, velho! Caraca, Siena! Joga o microfone! Cara, é zero arrogância, tá? É zero arrogância, é na zoeira mesmo. E ali o Ancelotti, cara, cai na gargalhada também, todo mundo cai na gargalhada.